A gente está aqui na TV UNB A gente está fazendo uma visita aqui Nós estamos conhecendo Aqui o pessoal Muito legal, muito legal Olha aí o meu povo Dá uma vozinha, gente Aí a gente está aqui Vendo todo mundo E está muito legal E a gente queria mostrar para vocês Gostei, gostei muito daqui Eu acho muito divertido E conhecemos muitos lugares E pessoas no lugar também Ah, pode falar assim Aí eu estou aqui Tá, aí gente Tchau e fico aí Para vocês E é isso, vocês querem aparecer aqui As meninas também, o povo Dá um tchauzinho, gente E é isso E é isso, gente